Olá a todos, bem-vindos ao canal Amigos da Tecnologia. Meu nome é Bismarck e hoje eu vou estar trazendo para vocês um tutorial simples e rápido de como está bloqueando e desbloqueando um contato no aplicativo Telegram. Às vezes tem aquela pessoa que você não quer mais conversar ou às vezes você bloqueia e depois quer desbloquear. Então hoje vamos estar fazendo essa demonstração. Peço que desde já, se você gostar do vídeo, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Só lembrando que o link do nosso grupo, do WhatsApp, da nossa sala de recepção, vai estar na descrição do vídeo. Então, bora para mais um tutorial. Google Go. Google Go. Estou usando a voz da Raquel. Uso leitor de telas, pois sou deficiente visual. Vamos encontrar Telegram. Telegram. Dois toques. Vamos procurar um contato. Aqui agora, para a gente bloquear e depois desbloquear. Vamos lá. Dois toques. Eu entrei. Agora, eu tenho que tocar na foto de perfil dela. Eu vou varrendo da esquerda para a direita. Mas, você vai falar, Bismarck, eu não enxergo. Eu sou baixa visão. Na hora que você for varrendo, tocar na foto de perfil dela, vai falar isso. Ana do grau visto ontem, 12 e 8 PM. Entenderam? Vai falar, Ana do grau visto ontem. Então, vamos dar dois toques. Ana do grau visto ontem. Dois toques. Agora, você vai novamente varrendo da esquerda para a direita. Ana do grau. Vou ouvir o chamado a botão. Até o botão mais opções, que vai estar localizado no canto superior direito. Mais opções, botão. Dois toques aqui. Compartilhar contato. Agora, vamos varrendo de cima para baixo nas opções. Compartilhar contato. Compartilhar. Bloquear usuário. Bloquear. Iniciar chat secreto. Iniciar chat secreto. Adicionar a tela inicial. Adicionar a tela inicial. Vamos em bloquear. Apagar contato. Iniciar. Editar. Bloquear usuário. Bloquear usuário. Agora, você vem varrendo da esquerda para a direita. Bloquear usuário. Deseja mesmo bloquear usuário. Até o botão bloquear. Ana do grau. Desbloquear. Agora, vamos voltar. 24 de março. Ana do grau visto ontem. Agora, vamos desbloquear ela. Vamos fazer o mesmo processo. Varrendo da esquerda para a direita. Mais opções. Botão. Ana do grau visto. Dois toques na foto de perfil dela. Agora, de novo, da esquerda para a direita. Até no canto superior. Direito. Mais opções. Botão. Compartilhar. Vamos desbloquear a Ana. Tá de novo. Editar. Apagar. Editar. Desbloquear. Ana do grau. 24 notificações. Vim. Vim. 19 de março. Notificas. Ana. Voltar. 24 de... Pronto. Está desbloqueado. É isso aí, gente. Esse foi mais um tutorial. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.